Boa tarde a todos, estamos aqui na antiga estrada de Itaipuassu e vocês podem ver que o pessoal da Enel, a antiga ampla, está fazendo a troca aqui dos cabos de alta tensão e está todo mundo sem luz. Eles informaram que a luz só vai voltar às 18 horas. Eles estão daqui da rua 1 até a entrada de local Caia Valley. Então pessoal, a falta de luz é por esse motivo. Vamos aguardar porque é por uma boa causa. Aqui vem a Lúcia da TV Itaipuassu e imagem de Beto Vídeo. Tchau.